Fala agora ao vivo com Andréa Sadi, porque o nosso assunto é o que mais repercute no meio político, a sucessão na presidência da Câmara e presidência do Senado também. Andréa, boa tarde, muito bem-vinda. Presidente Bolsonaro está pessoalmente envolvido nessas negociações, inclusive com o partido que pode ser escolhido por ele, como a sua próxima legenda. É isso, Andréa? É isso, Trali. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Em meio a toda essa discussão, que é a nossa prioridade em relação ao plano de vacinação, o governo está às voltas, está envolvido com a sucessão na Câmara e no Senado. Ontem, o presidente Bolsonaro recebeu a cúpula do Progressistas, o antigo PP, para conversar e negociar, já definir qual vai ser a estratégia de campanha do deputado federal Arthur Lira, que é o candidato do governo na disputa pela Câmara. Como você disse, Trali, o presidente não tem partido, está também discutindo para qual partido ele pode ingressar, depois de várias discussões, conversando com diversas legendas, e o Progressistas pode ser o futuro do presidente. Mas isso ainda não tem definição. A definição é Arthur Lira, candidato do Palácio do Planalto. Hoje eu queria falar um pouco também da eleição do Senado, porque isso está movimentando os bastidores de Brasília bastante. E o Davi Alcolumbre, que é o presidente atual do Senado, discute um candidato que não tenha o carimbo do Palácio do Planalto. Ou seja, ele não quer apoiar, não quer fazer um sucessor que tenha essa digital do governo, Trali. Por isso, ele está em Brasília conversando com diversos senadores. Também, entre hoje e amanhã, tem uma expectativa de ele conversar com o presidente Bolsonaro, mas a prioridade dele é amarrar esse candidato com os senadores. Diferentemente da Câmara, pode demorar um pouco mais no Senado. Os senadores com quem eu conversei me dizem que pode levar para janeiro essa definição. E entre os candidatos de Davi Alcolumbre estão os senadores do PSD, como o senador Antônio Anastasia, que já é o vice-presidente do Senado, e o Otto Alencar, que é o líder do partido no Senado Federal. Por parte do governo, o Palácio tem olhado bastante as candidaturas do MDB, o antigo PMDB, como é o caso do líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes. Tudo para dizer, Trale, que essas negociações são importantes para definir os candidatos e o presidente quer ter aliados no comando do Senado e na Câmara para tocar as pautas não só econômicas, também as pautas de costume e quer ter um aliado para evitar qualquer tipo, aliados para evitar qualquer tipo de desgaste político para eventuais crises a partir do ano que vem. Valeu, Andréia. Muito obrigado. Pelo visto, então, negociações que vão atravessar o ano novo, né? Vamos pegar fogo aí em janeiro, porque a eleição já é em fevereiro. Obrigado pelas suas informações. Isso.